Na escola básica municipal João Joaquim Fronza, no bairro Itopavazinha, a solenidade de entrega da quadra reuniu alunos, pais, professores e autoridades. Vereadores participaram da cerimônia. A obra começou no segundo semestre de 2013 e agora, em fevereiro de 2016, no primeiro dia do ano letivo, os alunos receberam a nova estrutura para a prática de atividades na escola. No verão era muito difícil, a gente tinha que trabalhar mais em sala de aula, devido ao sol, né? E a chuva que com certeza não tinha condições nenhuma. E agora não. Com essa cobertura a gente pode trabalhar tranquilo, trazer as crianças aqui para baixo. Hoje para nós é uma felicidade, a comunidade toda, está todo mundo contente. Poder usufruir de uma quadra dessas crianças, a gente vê que sai estrelinha dos olhos deles. Luiz, o que você achou aqui da quadra? Bonita. O que você vai fazer aqui agora? Vim cá. Vai jogar bola? Sim. Antigamente a gente tinha que fazer educação física lá fora, quando chovia a gente não conseguia fazer educação física, a gente tinha que ficar nas salas sem fazer nada, era muito ruim. Quer dizer, agora muda bastante. Muda muito. Quem acompanha o trabalho da Câmara Mirim sabe que foi falado várias vezes nos meus discursos sobre essa quadra, a gente pediu, a gente foi atrás, realizamos dois protestos e só agora vamos poder utilizar a quadra. As quadras poliesportivas cobertas foram construídas numa parceria da prefeitura com o governo federal. O município fez a pintura e colocou os equipamentos para a prática dos esportes. E a parte da união foi a cobertura e o piso da quadra. O valor do investimento chega a 670 mil reais. Nessa união de esforço, quem ganha é a comunidade que acaba tendo um espaço adequado para a educação física e a educação física também contribui com outras atividades na própria escola. Nesse primeiro dia de aula também são 42 mil agendas, uniforme para aqueles alunos que mais precisam, kit de material escolar para alunos que mais precisam e uma novidade tecnológica que é muito bacana, que são 204 lousas digitais que estão sendo distribuídas nas escolas conforme o número de alunos. Acho que começar o 2016 com uma quadra coberta e ter as atividades aqui, além de eles puderem usar para as outras atividades que a escola possa oferecer, reunir a comunidade, até porque não tem espaço suficiente aqui, com certeza estamos muito felizes e queremos mais uma vez reconhecer em nome de todos aqueles que estavam impacientes, dizer aqui está a credibilidade do governo. E o prefeito tomou cuidado em trazer essas melhorias para esses colégios e a gente sabe que daqui a esses colégios é onde saem os grandes atletas, são os grandes atletas que no futuro vão representar a nossa cidade e vão representar o Brasil. Então a gente fica feliz de poder ver essas obras que de fato demoraram, muitas delas teve diversas manifestações, muitas cobranças aqui na tribuna da Câmara, manifestações inclusive dos próprios alunos, que foi importante também, os alunos se manifestaram coletivamente também. As escolas Felipe Schmidt, também na Itopava Zinha e Pedro I na Itopava Central, também tiveram as quadras cobertas entregues no primeiro dia de aula, na última quarta-feira. Os alunos já puderam usar os espaços para as aulas de educação física. Essa quadra representa todo o sonho de uma comunidade, são 16 anos que eu trabalho aqui nessa comunidade, são 16 anos que a gente vem lutando, que a gente vem pedindo, é um sonho realizado. Desde 2013 nós estávamos com esse anseio de conclusão da obra, para oferecer um espaço a mais para os nossos alunos nas aulas de educação física, porque uma quadra descoberta nos dias de calor aqui em Blumenau ou dias de chuva, as aulas de educação física tornam-se um pouco inviáveis. Então, enfim, a comunidade está muito agradecida pela conclusão.